Olha a cara desse moleque! Entrevista, Bruno, vambora! Você quer saber o que? Vai falar aí, vai fazer o que aqui, tá? Boa! Ultimamente! Quantas manobras? Ah, manobra aqui só de revés pra cima! Menor, irmão, fala tu! Vou fazer a filmagem aqui! Tá todo mundo com cara de palhaço mesmo! É, Bibi, olha! Pera aí, chega aí, Bibi! Tá com medo de quê? Tira a camisa, isso! Mostra o físico! Caraca, esse cara é muito forte! Bora! Esse cara é muito forte, muito culoso! Ah, qual é, Bibi? Isso aqui vai ser o cameraman! Cuidado, irmão! Não perca o perra, pô! Não apertei nada não, tá? Olha aí, galera, tem um pontinho! Vai ali pra frente, pô! Já consegui deslizar! Não, não! Já! Tá bom, pá! Aí, viu? Vai ali! Tem que ter que ficar aqui, mano! É parado aqui, igual os outros! Uma hora aqui! E aí? Olha aí, ó! Você entra com o trem! Olha! Você tá aqui, pô! E aí? Fica tempo aí! Aí tem que ter pausa, hein! Aí você aperta aqui! É! É, eu falo que o olho não entende aqui! Não entende? Tá vendo? Aí ele parar o tempo, só apertar aqui não, que começa a ficar mais! Sô pra na lá! Sô pra na lá! Boa! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí